Quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de arte e nós vamos fazer as atividades da página 63 e da página 64. Hoje nós vamos falar sobre arte digital. A arte digital, ela está ficando cada vez mais comum devido à facilidade de acesso a equipamentos eletrônicos e ao desenvolvimento da tecnologia. Hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão, né? Os computadores, eles são muito mais acessíveis. Então, essa técnica, ela usa imagens virtuais e as manipula por meio de programas de computador, criando efeitos inusitados. Essa arte, ela fica armazenada como arquivo de imagem, podendo ser visualizada em computadores ou em outras mídias, ou até mesmo eles podem ser impressos. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens. Olha que imagem sensacional, né? Parece que é uma cidade flutuante aqui. Essa outra imagem aqui também. Isso aqui é uma montagem, tá? Essa família não está na praia, é um cenário. E aqui essa outra montagem, que também é um cenário. Então, é o uso da tecnologia que favorece com que usem essas técnicas de fotografias. E na página 64, está pedindo para vocês fazerem algo desse tipo. Aqui está sugerindo para vocês usarem o aplicativo do Paint, que tem no computador. Mas eu sei que nem todos vocês vão ter acesso ao computador. Então, vocês podem pesquisar algumas imagens ou criar alguma imagem na imaginação de vocês e desenhar na página 64. Aqueles que conseguirem fazer uma montagem através do Paint, vocês entrem no Google, pesquisem uma imagem, pegam outra imagem, copiam, colam, montam, criem o que vocês quiserem, tá? Algo bem diferente. Se vocês jogarem na internet, no Google Imagens e escreverem arte digital, vai aparecer várias ideias de fotografias. Então, vocês podem ou criar a fotografia de vocês, imprimir e colar no livro, ou vocês podem desenhar. Mas se for para desenhar, eu quero bastante capricho. Quem tiver revista em casa, livro, com essas imagens, também pode recortar e colar. Eu acho que livro vai ser mais difícil, mas quem tiver revista e encontrar algo desse tipo, uma arte digital, pode recortar e colar também na página 63. Na página 64, nós vamos falar de arte e infogravura. A infogravura é uma técnica de arte que usa os mesmos conceitos de uma gravura numa matriz, que pode ser, por exemplo, um arquivo digital. Lembram da xilogravura, que é uma arte impressa numa madeira, que se torna um carimbo? Bom, a infogravura, ela é a mesma coisa, só que digital. Ela reúne texto e imagem de forma harmônica para transmitir uma mensagem. A criação é elaborada no computador e o resultado pode ser impresso. Eu também trouxe para vocês algumas imagens de infogravura. Infogravura, essa máquina aqui fotográfica, que foi transformada. Essa outra imagem. E essa aqui. Eu trouxe esses três exemplos para vocês, porque vocês precisam fazer na página 64 do livro. Se vocês consultarem na internet também, em infogravura, lá no Google Imagens, vocês vão encontrar várias imagens de infogravura. Aqui está pedindo para vocês fazerem no computador, mas é a mesma situação. Nem todos têm acesso ao computador. Então, o que eu sugeri na página 64, eu vou sugerir na... O que eu sugeri na página 63, eu vou sugerir na página 64 também. Vocês podem desenhar, ou vocês podem recortar de revista, ou quem tiver o computador e conseguir fazer a infogravura também, pode fazer, imprimir e colar no livro. Tudo bem? Capricho, quinto ano! Um beijo! Até mais!